A Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público Federal para arquivar o processo que investiga a morte da onça Juma. Ela foi morta durante a passagem da tocha olímpica ano passado. Para o juiz federal substituto, Irã Pereira, da 7ª Vara Federal, o exército teria autorização apenas para apresentar a onça Simba na cerimônia olímpica, mas expôs também a onça Juma, o que pode ser considerado crime ambiental e, segundo ele, é preciso continuar sendo investigado. De ontem para hoje, o Rio Negro subiu 10 centímetros. Essa velocidade, como a gente já falou ontem aqui no Jornal em Tempo, começa a preocupar. Se o rio continuar subindo assim, a CPRM teme que a cheia supere a de 2012, quando o Rio Negro atingiu quase 30 metros. Os rios são como se fossem estradas para o comandante, mas nessa época de enchente, navegar fica bem mais perigoso. O rio fica mais corrente, a água fica pesada para a gente quem sobe de lá para cá e começou a aparecer os pavos, as tronqueiras. Hoje o Rio Negro subiu 10 centímetros a mais do que ontem e fechou a quinta-feira com 23 metros e 39 centímetros. Em termos comparativos com o do ano passado, o ano passado, na mesma data, o rio tinha enchido 6 centímetros e a cota era 20,04. Ou seja, hoje, na mesma data, nós temos provavelmente uma diferença de aproximadamente 3 metros e 30 centímetros. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, em dezembro e janeiro as chuvas foram acima da média, o que ocasionou a subida do Rio Negro. E se nos meses de fevereiro, março e abril as chuvas ainda continuarem intensas, pode ocorrer outra cheia histórica, que nem a de 2012. 23 metros está acima da média. 23 metros está na mesma ordem de grandeza das cheias de 2009 e das cheias de 2012. Em 2012, o Rio Negro atingiu o nível de 29 metros e 92 centímetros. Época que o Amazonas registrou a maior cheia desde que o nível do Rio Negro começou a ser medido. Mas para o seu Valderino, que há 48 anos acompanha as mudanças, ainda é cedo para falar em uma grande cheia. Eu acredito sempre que isso não deva ocorrer uma enchente superior ou igual ou superior à de 2012, 29, 97. Porque ele vem, vamos dizer, de um dado maior para um dado menor. Ele já chegou a 26 centímetros em determinado dia e hoje ele já está em 10. A tendência aí é essa diminuição. Apesar disso, quem usa os barcos como meio de transporte já sentiu aumento do volume de água. Está enchendo muito o rio, né? Está subindo muito a água, né? Devido a chuva, é mesmo tempo. Em dezembro do ano passado, choveu na capital 470 milímetros, o dobro do que era esperado. Neste mês, dos 301 milímetros esperados, já choveu 291 milímetros. O surto de febre amarela no sudeste do país fez muita gente correr aos postos de saúde. Mas apesar da gravidade da doença, segundo os médicos, não é preciso urgência para tomar a vacina. Os postos de saúde estão mais cheios. A preocupação com a doença fez muita gente correr em busca da vacina. No mês de janeiro, após a divulgação na mídia da febre amarela, aumentou sim a procura da vacina nos nossos postos de vacina. Segundo a Secretaria de Saúde, não há motivo para pânico. Mas é sim, preciso se cuidar. Rosilene e o filho dela, que é especial, vieram tomar a vacina pela primeira vez. É que eles vão viajar para São Paulo, onde o garoto vai passar por um tratamento médico. Até porque ele vai internar, né? E lá para ele internar não pode estar nem gripado, né? Então, para isso eu tenho que prevenir ele, né? E eu que trato dele, né? Não posso adoecer também, né? A vacina tem validade de 10 anos. Em geral, tem outras contraindicações. Principalmente a criança menor de 9 meses de idade. Temos as pessoas portadoras de doenças, que diminui a resistência. E temos também a população maior de 60 anos. Então, na rotina, esses grupos, eles não estão recomendados à vacinação. E a partir dos 60, é preciso uma avaliação médica para poder se imunizar. Seu Yamada, que não sabia disso, veio ao posto hoje. Eu tenho que passar por uma avaliação médica para ver se eu tenho condições de poder tomar essa vacina ou não. Porque, pelo visto, são vírus vivos. Então, eu posso acabar pegando a febre amarela. O Ministério da Saúde classificou o Amazonas como uma área de risco. Mas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a situação está sob controle. Aqui na capital, a Censa tem 16 mil doses da vacina no estoque. E todas as UBSs estão abastecidas, segundo a Secretaria. Para quem não se imunizou, esse é o momento de tomar a vacina. Mas, para quem já tomou a segunda dose, é preciso esperar 10 anos. Por isso, não adianta correr para os postos de saúde. A seguir, BR 319, que liga Manaus a Porto Velho, está praticamente intrafegável. E empresas de ônibus suspendem o transporte de passageiros. Já, já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti